Henrique Helme faz a tabela, pra receber na frente, vai pro chão, tá marcando o pênalti! Veja o lance novamente, já o Pedroso quem tava na marcação, central do apito. Toda a experiência, já autorizado o Nenê, ele na bola, pé esquerdo, defendeu o Luiz Daniel! Daniel, Daniel, Luiz Daniel! Nenê, o último lance do jogo, Luiz Daniel foi buscar! O torcedor comemora como se fosse mais um gol do Sampaio, veja de novo!